Bom dia, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas ao painel sobre economia circular, é uma oportunidade para a Iberoamérica? Para falar a verdade, eu acho que vai ser particularmente interessante, porque vai contar com essa perspectiva global que é necessária para este momento, para encarar todo o tema da economia circular. Vamos contar com uma visão mais global, multilateral, de parte de um organismo internacional, uma visão do país, uma visão regional, de empresa social, que esteve trabalhando há muito tempo com a economia circular, uma visão mais local e, à sua vez, muito estruturada num sistema bastante, bastante intrincado no território, vocês verão. Sem mais delongas, essa semana cheia de eventos multilaterais dentro da Assembleia Geral das Nações Unidas, dentro da Semana Meio Ambiental também, dentro do Economic Forum. Coisas demais estão acontecendo ao nosso redor, muitos estão falando da economia circular e não queríamos ser menos na região e tentar gerar um debate bastante interessante ao redor do tema. Lembramos duas coisas das pessoas que estão nos ouvindo em direto. Primeiro, tem a interpretação para o português disponível, simplesmente clicando aí embaixo e a segunda coisa. Tenha um bate-papo disponível para fazer suas perguntas que podemos responder na parte final. Sem mais delongas, dou a palavra a Pilar Martim, diretora-geral adjunta para a América Latina e Caribe do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Muitíssimo obrigada, Pilar, por estar aqui. É sempre um prazer contar com todo o apoio da empresa durante essa Semana Meio Ambiental. Obrigada, Rosa e colegas. É uma honra estar com todos vocês para falar de um dos temas-chave dentro da agenda do meio ambiente, que está fazendo que a semana esteja sendo muito intensa a nível global. Eu gostei de ver também, ao nível regional, os temas que estão sendo tratados nesse espaço. Muito brevemente, porque queremos fomentar o debate e as ideias, na verdade, eu gostaria de falar sobre o foco que estamos tendo na economia circular da região, desde o PNUMA, basicamente reconhecendo, como bem sabem, que estamos nos afrontando a uma tripla crise planetária com a mudança climática, mas também a vulnerabilidade que está gerando a perda da biodiversidade, muito intensa, e todos os níveis de poluição. Essas crises estão vinculadas e, segundo a nossa estratégia do PNUMA, o driver que está por baixo é a produção de consumo istutentável e o modelo econômico linear que gerou a região e gerou externalidades como o crescimento da desigualdade social. Então, achamos importante desvincular o uso dos recursos naturais e os impactos ambientais e atividade econômica e aumentar o bem-estar humano. Isso é essencial na transição até um futuro sustentável e uma das metas dos ODSs. Talvez uma das mais difíceis de serem medidas, que está na base de conseguir muitas outras. Progredir socialmente, mas sem que sejam às custas de sucessos sociais e ambientais. A região, infelizmente, não está avançando nessa linha. Podemos ter algumas experiências de matrizes energéticas muito limpas, de avanços até descarbonização. Porém, o consumo de materiais por unidade do PIB aumenta. Quer dizer, estamos sendo menos eficientes, produzindo o que chamamos bem-estar, riqueza econômica, em base aos recursos naturais, nessa região tão extrativista. Nesse sentido, sabemos que se avançarmos na economia circular, podemos, de um lado, ajudar a redução de quase a metade dos gases totais de efeito estufa, contribuir a uma redução de emissões de até 99% em alguns setores e reduzir o consumo de materiais de 80% a 90%. Poderia poupar 94% no uso de material novo. Pode ajudar a reter o valor dos produtos, em vez de jogar no lixo ou que eles acabem em qualquer parte aqui ou dentro dos oceanos. Tem um grande potencial para reconstrução sustentável pós-Covid. Vimos que pode gerar até quase 5 milhões de empregos para 2030 na região. É uma oportunidade para instalar novas infraestruturas e ter novas tecnologias da indústria 4.0, ou seja, inovar, colocar a região na revolução digital, avançar em muitas coisas. Nós acreditamos que a economia circular, bem aplicada, pode criar resiliência e, portanto, pode responder melhor aos choques e interrupções que podem se dar em outras partes da cadeia de fornecimento. O uso futuro de matérias-primas secundárias produzidas a nível local reduz a dependência de abastecimento de recursos estranhos à região que podem mudar no preço. E, por exemplo, com o confinamento da Covid, vimos que essa dependência de fora pode não ser tão beneficiosa e tão recomendável. Além do mais, podemos diversificar e aumentar as fontes de renda. Na agricultura, por exemplo, podemos aproveitar resíduos orgânicos. E a pesquisa e desenvolvimento, no que tange à regeneração, pode aumentar o poder de inovação. Ou seja, desde o PNUMA, nós tivemos uma resolução global na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente sobre vias inovadoras para conseguir o consumo sustentável e dentro do Fórum Regional de Ministros e Ministras de Meio Ambiente também existe uma decisão de todos os ministros para avançar em ferramentas de consumo sustentável, incluindo com o setor privado. Na última reunião deste Fórum, lançamos a Coalizão de Economia Circular da América Latina e Caribe. Temos a honra de ver o interesse de outros parceiros ibero-americanos, como a CEGIB, também a União Europeia, etc., em se unir à coalizão. Porque acreditamos que aí pode ser um novo instrumento para levar a ação da economia circular. Temos muitas iniciativas que estão passando, que apoiamos na região, como a Estratégia Nacional de Economia Circular de Colômbia, o Roteiro Nacional da Chile Sem Lixo, a Estratégia também Nacional de Economia Circular, elaborada por Costa Rica, o Livro Branco do Equador, o Acordo Nacional de México para a Nova Economia dos Plásticos, o Roteiro até a Economia Circular no setor industrial no Peru. E como nos mostrou a Semana do Consumo Sustentável na semana passada, que estivemos celebrando o tema e falando com muitos parceiros, existe um movimento também de parte de produtores e consumidores no avanço nessa direção. Exigir que como consumidores não sejamos usuários do que o mercado apresenta, mas que precisamos ter valores éticos, responsabilidade até as comunidades que produzem e que nós consumimos, que possamos realmente escolher o tipo de consumidor que queremos ser. Às vezes, estamos numa armadilha do que o mercado oferece e não podemos decidir do jeito que gostaríamos. Eu só queria falar que a coalizão está andando para frente, está disponível, esperamos ter muito mais apoio do que já temos, de parte dos países líderes, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana e Peru, e dos sócios estratégicos, onde se encontrou o PIDE, a Fundação Ellen MacArthur, Alemanha, World Economic Forum, e, bom, disponibilizá-la no processo ibero-americano como mecanismo para avançar nessa agenda. Obrigada. Muito obrigada, Pilar, pelo trabalho dentro da coalizão. Eu acho que, com certeza, no debate vão aparecer esses temas, mas o mecanismo é muito poderoso. E ele vai poder tecer as alianças que comentamos, que são tão importantes. Muito obrigada também por todos os indicadores que você comentou. e lembramos, apresentamos eles na Cúpula Ibero-Americana, o relatório do Observatório de La Rábida, que incluía um resumo, um anexo dos principais indicadores nesses temas de economia circular. E também o relatório do PNUMA sobre os indicadores meioambientais rumo aos ODSs. Então, esse trabalho, dentre os diferentes atores, é importante que ele seja destacado, porque pode chegar a ter muita repercussão no território. Sem mais delongas, queria passar a palavra, desde uma perspectiva nacional do país, ao Vice-Ministro de Cooperação Internacional do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais da República Dominicana, Sr. Eduardo Rúlia. Tenha a palavra. Por favor, pode nos contar brevemente, nesses minutos, qual a perspectiva dentro da República Dominicana. Muito obrigada. Sim, muito obrigado. Estou muito feliz de estar participando desse seminário com uns co-participantes tão interessantes. Não somente a visão de um país, mas é uma visão de um pequeno estado insular no Caribe. A República Dominicana é uma ilha. Somos colegas do povo irmão de Haiti e, portanto, a nossa visão está moldeada por isso, que apresenta desafios bem particulares quanto à economia circular. Somos uma economia altamente dependente das importações e, portanto, o tema das importações e exportações formam parte fundamental do modelo de economia circular. Eu gostaria de apresentar um relatório no qual estamos trabalhando. Está em processo de estabilização e também um desafio tremendo que temos, que eu vou comentar mais à frente. O país adotou há pouco tempo uma nova lei de gestão integral de resíduos e coprocessamento de resíduos também, o qual transforma num marco muito interessante, habilitante para a economia circular, porque inclui todos os setores, inclui tarefas para o setor público, para os poderes municipais e também para o setor privado, incluindo a criação de um fundo para financiamento com o público-privado das atividades de gestão dos resíduos sólidos, que são o problema ambiental número um do nosso país. Hoje, acabamos de concluir o inventário dos resíduos ao ar livre dos aterros e temos 143 aterros ao ar livre no nosso pequeno território. A mesma lei obriga a que os municípios sejam divididos pelo menos em três. Então, no futuro, esperamos ter 50, 50 e poucos. Aqui, ou seja, transformar esses aterros, 143 aqui, em postos sanitários. A autoridade regulamentar de recursos sólidos, que foi separada a diferentes níveis institucionais, o Ministério do Meio Ambiente vai calcular as tarifas, vai aprovar os planos municipais de gestão de resíduos sólidos e vai estabelecer toda uma série de procedimentos, licenças, autorizações para o tratamento dos resíduos sólidos. É um trabalho que está sob o Vice-Ministério de Gestão Ambiental, que criou um novo programa de gestão integral de resíduos sólidos. Então, temos apenas uns meses já com a lei e realmente estamos avançando muito rapidamente. Até agora, com recursos próprios e o capital humano que aqui temos no Ministério. é claro, em coordenação com as federações dos municípios e as federações das prefeituras. Quanto ao setor privado, a lei obriga ou estabelece a responsabilidade extensa dos produtores. E também permite, autoriza, estabelece o marco legal para avaliação e coprocessamento, que foi um dos pedidos do setor privado, mas tomados a sério. No marco da lei, então, para o setor público, e para o setor privado, estabelecemos um fideicomisso que já está recebendo importantes quantidades de fundos públicos e vai servir como balanço ao setor privado. Esperamos que gerencie tudo o que é as licenças de transferência e os lugares em que se faz a disposição final sobre esse modelo de pontos sanitários. Então, abrimos uma oportunidade muito importante para a atuação pública e privada em coordenação sempre com municípios. Um tema muito sensível, aberto na lei, é o tema das importações de resíduos. A lei não é definitiva quanto à proibição da importação dos resíduos perigosos. Mas, no Ministério, estamos assumindo essa proibição porque não queremos a entrada de resíduos perigosos no país. Mesmo que estamos gerenciando alguma flexibilidade no que tange às possíveis instalações de coprocessamento de resíduos perigosos em zonas francas. Sempre e quando o resíduo entrar e os resultados saiam do país. Sem estabelecer uma garantia sobre isso. Então, é um tema que está sendo construído agora mesmo e vai ser um objeto de participação pública e de educação para ver quais soluções acabamos adotando. Mas a posição do Ministério é proibir, realmente. Proibir a entrada ao país de resíduos perigosos. Já recebemos pedidos de diferentes países industrializados para saber a política do país com relação a isso. E é o que estamos comunicando. Quanto à lei de resíduos sólidos, essa é a situação atual. Também o setor privado está trabalhando com o apoio do BID, do BILAP, na criação dos mapas de rota da economia circular. E o Ministério está integrado a isso e fizemos trabalhos muito interessantes. Já temos dois roteiros aqui, um para o setor dos plásticos e outro para o setor de resíduos de construção. É algo muito sensível para nós, que é tudo o que vem dos rios e lugares não apropriados. Então, estamos dando um apoio plano a esse trabalho do setor privado, da organização privada e do BID, com relação a esses mapas, a esses roteiros. Em termos de proposta final, eles já estão circulando e estamos revisando esses roteiros. Um grande desafio que temos como país e como ilha orientada ao turismo, o nosso PIB depende em 18% do turismo, é a chegada dos resíduos às costas. É um tema urgente e prioritário, para o qual não temos solução. Estamos tentando falar com empresas aqui com o uso de Sagaço como matéria-prima, mas estamos procurando solução. Qualquer recomendação seria bem-vinda. Pela primeira vez esse ano, o Sagaço chegou ao sul da ilha e também no norte da ilha. Então, antes só chegava às praias do sul, mas já está chegando à ilha. Entendemos que isso se deve à mudança climática, um tema novo, e não temos um modelo de tratamento para responder ao problema. e eu acho que isso apresenta o panorama quanto às prioridades da nossa economia circular. Muito obrigado, Sr. Eduardo. Foram muito interessantes os temas que o senhor mencionou. O tema dos aterros e ao nível latino-americano, eu sei que estão fazendo um esforço importante que se refletiu no Fórum de Ministros em fevereiro passado com essa aliança para fechar esses aterros, que é absolutamente crucial. O que o senhor acabou de mencionar sobre o Sagaço tem muito a ver não só com o lixo, mas realmente todos os resíduos na indústria e precisamos ver isso aí com urgência, que nos implica, precisamos de uma resposta regional. Então, esse foco foi muito interessante, muito interessante para trabalhar aqui, entre nós. Quanto ao plástico, eu acho que também podemos falar disso na mesa redonda. e existem muitos problemas assim na região em todos os estados do Caribe, então vamos continuar a prestar atenção. E o José Manuel Moller vai falar do plástico com certeza. Primeiro, vamos ouvir Alexander Boto, diretor-geral da Sociedade Pública de Resíduos Ambientais do governo vasco, que vai falar da missão regional com muito trabalho legislativo e de apoio ao setor privado e a novas iniciativas. Então, pode ir, Alexander. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, Rocha. É um prazer ter nos convidado para expor um pouquinho o que estamos fazendo aqui desde o País Vasco em termos de economia circular. O contexto aqui é que o Skade, o País Vasco, é uma região pequena, temos pouco mais de 2 milhões de habitantes e tem uma peculiaridade que eu acredito que é muito importante. Temos uma porcentagem muito alta do PIB que vem do setor industrial, mais do que 25%. Além disso, o setor de serviços não entra no 25%, mas o setor de serviços também depende muito do setor industrial. E aqui existe uma frase que eu coloquei aqui para entender melhor o País Vasco e o Skade nesse marco, é que economia circular é economia. Eu acho que Piedad e Eduardo colocaram isso de forma explícita, falaram da desvinculação da economia e dos impactos ambientais. Mesmo que eu leve 25 anos diagnosticando o meio ambiente do País Vasco como profissão dentro da minha planificação também, eu também acredito que a variável da minha formação econômica leva uma maior importância disso. Eu gostaria de dar quatro pontos essenciais sobre o tema. Falar do e-hobby em primeiro lugar, eu diria que uma agência vasca do meio ambiente para sintetizar um pouquinho aqui, somos 50 pessoas nessa agência e aí vocês podem ver o nosso propósito, a nossa proposta aqui é melhorar o meio ambiente do Skade como particularidade, como elemento de valor competitivo. Isso é muito importante porque agora mesmo estamos integrados no departamento de desenvolvimento econômico, sustentabilidade de meio ambiente. Essa vai ser a mensagem contínua. Economia e meio ambiente são duas caras da mesma moeda e a economia circular tem um impacto muito importante nos aspectos ambientais, mas especialmente ou também deve-se levar em consideração a parte da economia. Agora eu vou tentar transmitir isso. Essa é uma frase que marcou-nos bastante a nível de política de governo basco com um olhar virado até a Europa quando a presidente da comissão diz que quer que a União Europeia se transforme em líder de economia circular, então seguimos essa política e adaptamos como região europeia essas diretrizes. era aqui o que a Piedade falou antes, economia circular é economia. É possível, o grande debate que os economistas ambientais têm, é se é possível desvincular ou não o PIB dos impactos ambientais. Outra coisa é que o PIB inclua bem-estar, mas bom, nesse momento a atividade econômica é medida pelos economistas como o PIB. É um grande debate teórico, demos conferência sobre o tema, mas eu pego a ideia que seja possível desvincular ou dissociar a atividade econômica dos impactos ambientais. Aqui falo de algo conectado ao que o Eduardo disse. A República Dominicana importa muito material e é muito importante o conceito escolhido de economia circular. nós escolhemos um conceito que tem a ver com o fluxo de materiais. A economia circular estamos vendo desde o ponto de vista das matérias-primas que estamos inserindo na economia vasca e até onde estão saindo os materiais. Sem aprofundar, mas nós também temos, como disse o Eduardo, 70% das nossas matérias-primas vêm das importações. Esse aqui é um diagrama de Sankey e nós fazemos o que os economistas chamam de tabelas input-output em euro. Fizemos isso em toneladas. Aqui é um grande avanço porque precisamos medir a economia circular. E aqui temos alguns dos indicadores que aqui podemos ver que queremos importar menos materiais, reusar mais materiais, que os resíduos não acabem em qualquer lugar que tenhamos menos resíduos e aumentar essas tendências é o que chamamos de economia circular em Euskadi. Aqui enviamos isso para a Comissão Europeia, essa metodologia que usamos aqui com indicadores oficiais da União Europeia e nós adaptamos isso ao território do País Basco. Temos uma estratégia, eu não vou aprofundar, mas também é importante que os nossos objetivos, como podem ver aí, tem muito a ver com a economia, a produtividade material, que antes foi mencionada, está relacionada com o PIB, com a taxa de uso do material circular. Então, estamos colocando em relação o meio ambiente e a economia o tempo inteiro. Depois vocês vão ter a apresentação, mas aqui temos eixos de atuação na estratégia. O que eu queria realmente transmitir são exemplos de como podemos concretizar toda a estratégia de economia circular com a realidade. Um tema muito importante são os instrumentos. Quais os instrumentos que queremos usar? Porque a Comissão Europeia, novamente, está apostando muito pela pegada de carbono, que é a análise de ciclo de vida. Isso é transmitido às nossas empresas. Impulsionamos tudo o que tem a ver com a análise de ciclo de vida. Posso dar exemplos concretos aqui. Temos estratégias, instrumentos, ajudas econômicas, tanto para a inovação em termos de economia circular, como para as PMEs. Estamos instalando um novo programa de ajuda, ou seja, temos instrumentos econômicos. Outro instrumento que é muito importante aqui para ajudar as PMEs são o Basque Eco Design Center, 14 grandes empresas, maiores empresas do País Basco. Eu imagino que vocês devem conhecer Ibedrola. Bom, as grandes empresas de todo tipo, desde o mundo financeiro, mundo energético, do mundo do aço, da distribuição da alimentação, e todo tipo de grandes empresas do País Basco se juntaram numa rede que gerencia a agência Yubi e estamos trabalhando com esse tipo de ferramenta para especialmente ter tração depois a outorgar as pequenas e médias empresas. Também vemos desde o nosso diagnóstico, desde a nossa estratégia que precisávamos de treinamento e formação e fazer o que chamamos matching, oferta e demanda, ou seja, equivalência, conhecimento. Aqui temos jovens, criamos aqui um Circular Hub e aqui temos as quatro universidades, empresas de centros de formação profissional, que o mundo acadêmico junte profissionais que estão, jovens, saindo dos estudos com as empresas em projetos concretos. Também vimos que precisávamos de formação avançada e criamos um Master particular de Economia Circular, Aplicação à Empresa, e juntamos algo que, não sei se vocês conhecem no mundo aqui da faculdade, universidade, mas juntar duas faculdades de Economia, que foi o mais difícil da engenharia ambiental, e o mundo da economia, juntar as duas, para criar com o governo vasco este Master. Está sendo um verdadeiro sucesso e referente ao nível do sul da Europa. Eu acho que é o Master mais avançado no sul da Europa, tudo aplicado à empresa. Concretizando os resultados, mais de 300 empresas estão trabalhando diretamente em diferentes setores de todo tipo, setor automotivo, de alimentação, etc., com todos os instrumentos que estamos integrando no País Vasco. Para que possam ver o resultado final, está no nosso site, mas vocês podem ver os catálogos de produtos circulares. Eu acho que, nesse momento, temos mais do que 160 produtos com nomes e com empresas. Está no site de hobby. Deveriam entrar, porque ainda nem anunciamos isso aqui, terminamos de publicar isso essa semana. Eu recomendo que vocês vão ver aí para ver o que é o catálogo de produtos circulares. Vocês têm todos os setores aqui, químico, de metais, de móveis. Eu vou dar um exemplo aqui de um dos produtos. unimos o resultado da redução do nosso impacto ambiental, mas também a redução do consumo de matérias-primas e da vantagem competitiva na redução de impactos, ou seja, maior geração de valor com aumento da produtividade ao reduzir o custo dos materiais. Aqui são dados que temos com um organismo estatístico oficial dentro do governo, como o PIB vai crescendo e a necessidade dos materiais vai crescendo. Aqui temos um indicador de consumo de materiais e podemos aqui dissociar a economia dos impactos ambientais. É uma das mensagens principais. E quais foram as chaves que podemos discutir mais tarde? São os quatro ingredientes que eu acho que incluem todos os mecanismos. Aqui estratégia, colaboração, impulso de parte da administração. A colaboração pública-privada é essencial. Estamos trabalhando o tempo inteiro com as empresas privadas aqui nas fábricas, ter os instrumentos econômicos, instrumentos legislativos, instrumentos de apoio, de divulgação e apostar na inovação. Aqui, quatro chaves essenciais que consideramos essenciais. E foi isso, correndo, era o que eu queria falar. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexander. Parabéns pelo jeito em que foram capazes de usar as políticas públicas para entrar assim em todos os setores e pelo catálogo. Isso é muito prático, muito tangível. Com certeza, bom, com certeza realmente se estivéssemos no país, eu tenho certeza que você estaria na portada aqui do catálogo. Podemos passar a palavra agora ao José Manuel Moyer? Eu acho que vai ser muito complicado nesses minutos tentar resumir tanta coisa, tanta vida de uma das empresas sociais por excelência da região. Então, agradecemos o seu tempo. Pode ir. Muito obrigado, Rosa. Eu vou apresentar em seis minutos para poder ter tempo de conversar depois. Bom, como contexto, eu tenho certeza que isso não é novidade para ninguém, um terço de todas as embalagens plásticas acabam nos oceanos. E, muitas vezes, isso não é visto aqui nos discursos políticos. Muitas vezes, isso se vê em países marginais aqui, nos bairros marginais. E, por um lado, como planeta, estivemos incentivando a reciclagem tem muitos anos, mas a taxa de reciclagem é muito baixa. Ou seja, não é para... Precisamos continuar reciclando, sim, mas não é suficiente para o problema que temos hoje em dia. E a economia circular pode ter um papel central disso. E precisamos complementar as estratégias de reciclagem que existem hoje em dia porque não são suficientes. Alguns dados aqui. O consumo de plástico a nível mundial e, como grande parte disso, é levado às embalagens plásticas. O que me traz a conversa. Hoje em dia, temos três grandes problemáticas. A primeira é que levamos o imposto à pobreza. Tudo isso tem origem social, não necessariamente meio ambiental. E por que tem um impacto? Porque a partir da análise de que hoje as famílias em países de desenvolvimento, como países na América Latina, na Ásia, as pessoas recebem renda para comprar coisas em embalagens pequenas. Compram um pouquinho de shampoo, de sabão para lavar roupa e vão comprando dia a dia. Por quê? Porque não tem orçamento para comprar coisa maior. É uma realidade muito estendida. E cada vez que isso acontece, as pessoas não percebem, mas estão pagando pelo menos 40% a mais do que as pessoas que têm recursos suficientes para comprar embalagens grandes. Esse é o imposto à pobreza, porque hoje em dia milhões de famílias na América Latina e em países em desenvolvimento pagam mais somente pelo problema de liquidez. Então, em muitos lugares eles vão e compram essas coisas mais pequenas. Estão pagando esse imposto. O que é interessante aqui, eu estudei o imposto à pobreza e eu percebi que grande parte desse custo extra tem a ver com a embalagem e como a embalagem faz que o produto seja mais caro. Eu percebo que a situação é absurda. Uma família recebe um salário menor e paga mais por uma embalagem plástica que muitas vezes termina nos mesmos bairros, no melhor dos casos, no lixo e somente 8% acaba sendo reciclado, pelo menos no Chile. Então, como podemos tirar essa embalagem da equação? Como o Alexandre também mencionava, podemos reduzir o consumo de resíduos. Podemos começar a usar resíduos mantendo menos embalagens. Desculpa. A tecnologia está disponível, mas como fazemos que chegue até as pessoas? Como que as pessoas vão consumir esse tipo de produto? Então, por que existimos nós? Nosso propósito é empurrar as mudanças ao consumo. O que queremos é que as pessoas mudem os hábitos. Hoje em dia, a tecnologia que usamos podia ter existido há 30 anos. Hoje em dia, as pessoas têm o gosto de sair no espaço com os milhões de dólares que têm e as pessoas precisam usar o que têm. e o que fazemos? Temos uma plataforma tecnológica para que as pessoas usem o plástico, mantenham dentro da economia e não no meio ambiente. Eu espero que tenham embalagens para usar para toda a vida. E definimos como empreendedores ativistas que estão desafiando o status quo para propor soluções diferentes. Então, o que fazemos? A nossa solução tem três elementos principais. a primeira é um aplicativo para a plataforma digital, podemos baixá-lo, recarregar. Em segundo lugar, embalagens que trabalham aqui com um chip, aqui, o Homo, aqui, marca de detergente e tem um chip. Então, cada vez que alguém usa essa embalagem, o sistema sabe de quem que é, quem está usando e o que é interessante é que cada vez que eles compram, pode dar um depósito em dinheiro para a seguinte compra. Isso é fundamental. Porque sabemos que o único jeito de mudar os hábitos de consumo a tempo é dar uma alternativa mais conveniente e mais barata. Por quê? Porque grande parte das soluções que vemos hoje em dia são para millennials, vegetarianos, pessoas de baixa renda. Então, damos soluções para todas as famílias. Essa tem que ser a solução mais sustentável. E terceiro ponto elemento fundamental são as estações aqui, os pontos para recarregar. Assim, eliminamos o imposto à pobreza, aumenta a flexibilidade da família e convida as pessoas a reusar as embalagens. Aqui temos alguns dos números que conseguimos em 2020. Aqui uma empresa chilena que começamos já há bastantes anos, mas a aliança com empresas grandes começou há um par de anos e estamos operando em Chile, na Indonésia, e começamos há pouco um piloto nos Estados Unidos, vai daqui a pouco começar no México e agora mesmo no Reino Unido, esperamos entrar na Europa e também estamos avaliando os problemas que andam crescendo na região latino-americana. fomos reconhecidos aqui no caminho, no percurso. O que é interessante, eu gosto de mencionar, não tem a ver só a ver, não tem só a ver com a tecnologia. A tecnologia, há 20 anos, já existia. É pensar em como convencer as pessoas. Vocês podem ver aqui os pontos de recarga no Chile. trabalhamos com muitos armazéns de bairros, supermercados em Santiago e estamos pensando em chegar a mais países para ter o melhor impacto possível. Aqui este é um vídeo de um minuto que resume um pouquinho o caminho. Quando você deixou de acreditar que podia mudar o mundo, nós nunca? O que começou faz uns anos como projeto social desencadeou numa solução sustentável que começou em armazéns tinha que chegar para todo lado. A primeira lição, o que é sustentável e social não podem se separar. Os sonhos, quedas, ideias, erros e mais vontade de mudar tudo. Uma recarga leva a outra e viramos doidos. Vimos nas notícias, os relatórios e a resposta das autoridades. Segunda lição, temos que revolucionar a forma na qual consumimos. Algramo, quanto gramo? Grama? Algramo. Gramo. Algramo. 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 Revolucionar a maneira na qual consumimos dia a dia. Já temos muitas recargas, mas há um ainda não é suficiente. Terceira lição, todos e todas devemos atuar hoje. Recarregar não é uma pequena ação. Recarregar é uma revolução. Estamos na reta final e temos mais força do que nunca para construir o amanhã. Vamos recarregar o futuro. Muito bom. Muito obrigada. Ficou muito claro. Sabemos o momento em que estão, como passaram do lado social ao lado ambiental e a resposta para a solução do desafio. e tudo o que conseguiram durante os últimos anos e o que ainda resta. Então, eu acho que vai ser muito bom no debate. Vamos aprofundar, com certeza. Vamos ver se tem tempo. Bom, vamos ver para vocês ver as dimensões desse painel. A experiência é fantástica. Vamos contatar com o Giraldo Martins, pesquisador em Cuba, levando a cabo um projeto no território que vai contar como entra toda a parte da economia circular com energia e agroalimentação. Giraldo, tenha a palavra. Pode partilhar a apresentação. Muito obrigado. Boa tarde. Bem-vindos. Obrigado por me convidar para aproveitar esse momento e partilhar ideias. Bom, eu posso dizer que Cuba, a Cuba praticou um pouco a economia circular sem ter consciência da economia circular. Dado que em Cuba usamos muitas coisas uma e outra vez, mais por necessidade do que consciência, talvez. ainda é uma meta. Então, eu gostaria de compartilhar essa apresentação. Isso é. Sim, obrigado. Eu gostaria de partilhar com vocês esse tema no qual estivemos trabalhando em muitos anos, a agroecologia e, mais recentemente, a agroenergia, a criação do componente energético nos sistemas agroecológicos. trabalhamos em várias fazendas. A fazenda agroecológica é uma fazenda em que a família vive aqui, usa biodiversidade nas plantas, tem rendas também e gera mais alimentos e aí fica se fortalecendo de geração em geração na transmissão de cultura. Existe a dinâmica da paisagem, dentre outros. é um modelo para cuidar o solo e o ambiente. Tudo isso em base aos princípios da economia circular. Próximo, aqui, a fazenda, então, agroenergética ou esse espaço agroenergético é aquele que realiza inovações graças à tecnologia. Fundamentalmente, a energia que vem de fontes renováveis contribui à eficiência e resiliência socioecológica em geral. Então, mais conectado já com os sistemas alimentares locais, nós estamos trabalhando neste momento em Cuba num sistema para poder aplicar todos esses princípios da agroecologia em contexto territorial e assim chegar a um propósito superior sob princípios da economia circular. e estamos trabalhando com o município Martí, que é um município totalmente agropecuário, município pequeno, e estamos integrando várias ideias. O objetivo principal é contribuir com sustentabilidade energética alimentar basado em princípios da economia circular. Os objetivos específicos são promover o uso de biogás como fonte renovável. É um município que tem vários centros de criação de animais. Então, tratamos aí os resíduos dessas instalações de todos os porcos para produzir o biogás que pode ser incorporado como fonte de combustível através do processo de biometano para ser usado como combustível e transporte público. Também estamos fazendo o processo de gestão da cadeia logística do biogás porque precisamos alimentar os animais, tratá-los e poder usar esse combustível nos ônibus para o transporte público. Também podemos usar isso no contexto da produção de alimentos numa reconstrução socioecológica. Tudo no município pode virar resíduos orgânicos e pode virar fertilizante. Próxima. Então, as ações como essas nos permitem avançar em processos de maior soberania energética e proteção do meio ambiente, soberania alimentar também, fechar ciclos de alimentos e energia, muito importante para a economia circular, especialmente ter uma participação de protagonismo dos atores do desenvolvimento local, que é a população no final, oferecendo as bases metodológicas para a resiliência socioecológica da fazenda e do território como tal. Então, o grande desafio que temos à frente é levar essa experiência a outros municípios para transformar a economia agropecuária de municípios rurais numa economia circular para conseguir a soberania alimentar e contribuir à soberania energética. Esses são os aspectos principais que estamos trabalhando hoje em Cuba. Há nível de país para chegar em 2030 com uma maior porcentagem da matriz energética transformada graças aos recursos naturais. 95% da energia hoje em dia está basada em fontes fósseis, então estamos impulsionando energia eólica, solar, a biomassa e ano após ano estamos conquistando o maior componente de fontes renováveis. Também temos programas de matéria-prima para recuperar material, como o país tem ações encaminhadas para construir melhores programas vinculados à produção de elementos e energia. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Giraldo. Na verdade, é incrível o que estamos fazendo e vê-lo ao vivo ainda mais incrível. Parabéns, sério. Obrigado. Eu acho que temos alguns parabéns, recebemos os parabéns do bate-papo. As pessoas que estão nos vendo indireto, por favor, não duvidem em fazer perguntas. Eu não sei se alguém de aqui tem alguma pergunta para outras pessoas, mas eu gostaria, eu estou vendo que tem gente que está escrevendo, eu gostaria de fazer uma rodada rápida para saber o que acreditam que vocês precisam de parte de outros setores e de outros atores para que isto tenha urgência necessária. Porque estou cansada de ir a fóruns nos quais os grandes fundos dizem que não existem iniciativas para serem apoiadas financeiramente, as iniciativas que valem a pena, não encontram os fundos e existe aqui esse desequilíbrio absoluto muitas vezes dos atores porque realmente todos temos o mesmo propósito no final, mas falta essa conexão e essa fala mais fluida. Se cada um de vocês pode me falar qual é a alavanca que acreditam que deveríamos ativar para mudar radicalmente essa situação? Muito obrigada, vamos começar por ordem talvez. Piedade? Obrigada, Rosa. Eu acho que precisa de muitas coisas, né? Mas se eu tivesse que resumir numa coisa e depois o resto pode me completar aí? Uma das coisas que teve muita força na semana de consumo sustentável na semana passada foi acesso a informação. Informação confiável sobre os produtos. Por exemplo, a corrotulagem. Eu sei que para todos os produtos não é fácil, mas cada vez existem mais rótulos. Também existe o risco de greenwashing, ou seja, de chamar alguma coisa eco como outro dia. Eu entrei no eco-taxi e eu perguntei por que o senhor é eco-taxi? Ele disse porque o eco está de moda. E eu disse nossa, eu pensei que fosse elétrico, mas não tem nada a ver. As pessoas acham atraente, mas é bom ter informação de verdade, confiável para tomar decisões. eu acho que muitas pessoas já começam não somente a ter conflito ético, mas ter vergonha do nosso modo de vida. Como temos vacinas de covid que as pessoas têm que jogar fora porque elas se congelaram, não podem se usar e eles jogam fora. Eu acho que todo mundo fica com arrepio. Como assim a gente jogou fora? Tem tanta gente que não está vacinada? Isso tem a ver com tudo. Está começando a causar muita vergonha. Esse sistema, o estilo no qual estamos submergidos. Se tivermos informação, pode ser algo que ajude a tomar outro tipo de decisão. Eu acho que não é a única coisa, porque existem outros temas muito importantes, mas aí pode existir grande poder. Estamos perguntando pela necessidade de vincular tudo isso à educação ambiental. Pode falar, senhor Eduardo. Sim, eu acho que precisamos de uma reflexão profunda sobre o mercado e o papel preponderante que se otorgou ao mercado, que o mercado ganhou, talvez, pelos defensores à outrance. Eu lembro da definição de mudança climática como uma falha, um erro descomunal do mercado, mas não é corrigido. O mercado não fala bom, então temos um erro aqui, vamos corrigi-lo, corrigir seu rumo e a resposta. Então, eu entendo que precisamos pensar sobre o papel de mercado, a postura do mercado e a preponderância do mercado e confiar no mercado, porque a falha que teve aqui ele vai corrigir, simplesmente. Alexander? Desculpe. Olha, eu concordo com muito do que está sendo falado. Eu acho que existem duas alavancas fundamentais. a longo prazo, eu concordo que a educação, formação, aposta feita especialmente nas mudanças de costumes, de hábitos, nos famosos, aqui, segurança e consumo sustentáveis, aqui, com o selinho aqui, que não exista o greenwashing na pegada ambiental, mas a curto prazo, quando eu falo aqui, eu concordo com o que o Eduardo disse do ponto de vista do mercado. Antes falávamos economia circular e economia. Estamos vendo que desde o meio ambiente as empresas estão atuando e olhando as contas de resultado e o PIB. Vamos falar do benefício da empresa. Quando nós analisamos que 60% dos custos industriais estão vinculados às matérias-primas e podemos reduzir, em média, com a economia circular, um mínimo de 7%, isso é rapidamente traduzido na conta de resultados e é o motor, é o driver desse momento. Existem dois drivers que estão apostando muito na Europa, sustentabilidade ligada à conta de resultados e digitalização. Com esses dois drivers, essa é a linguagem entendida pelas empresas. muito obrigada pelo asterisco. Eu gostaria de agregar, é um pouquinho em base ao que eu vivi no Chile. Primeiro, eu concordo com o Alexander, isso aqui tem que ser feito amanhã, a educação sempre vai ser um muito bom complemento, mas temos urgência, temos quatro anos, digamos, e em base com o que eu vi no Chile, tem a ver com regulação. quando o Estado fala para as empresas existe, escuta, você não pode fazer isso, eles precisam repensar nos negócios. O problema é que se você não estabelecer um limite estatal e de parte das ONGs também as empresas, não vão se regulamentar. A tendência de consumo não é suficiente para que elas mudem como a gente precisa que elas mudem. Um exemplo, no Chile, enfim, é o caso que eu conheço mais de perto, teve a lei HEP, aprovamos uma lei contra as embalagens de uso único, aprovaram aqui, e foi o que acelerou o percurso do Chile, e não foi a reflexão das diretorias, nem a boa vontade, eu sou muito pragmático, eu acho que o que precisamos fazer é mostrar que tem casos que podem ser feitos, que podem ser o melhor negócio, é o que eu faço, olha, esse embalagem representa 30% do custo para as empresas, na verdade, você tem 30% de eficiência graças à embalagem, é isso, que, precisamos pensar na economia circular com uma adoção da eficiência, realmente, o Estado precisa falar, vamos tolerar isso, vocês têm um ou dois anos para repensar o negócio, tem pessoas que sabem fazê-lo, já que fizeram em outros lugares, e precisamos bater essa decisão, eu concordo totalmente, antes de passar a palavra a Hiraldo, eu, é porque estamos falando dos temas típicos aqui de aonde trabalhamos, nas empresas no consumo, a nível política, nessa visão de ação absoluta, da urgência, de não saber aonde trabalhamos, mas, no final, precisamos bater em tudo de uma vez, eu não sei o que acham, mas desde a minha experiência, quando existe uma cidadania por baixo, que está pedindo uma mudança, podemos justificar as coisas muito mais, quando acontece uma mudança de verdade, somos cidadãos, votantes, consumidores, para as políticas, somos votantes, e somos cidadãos, os que estão fazendo tudo isso, e também aqui, vinculando as coisas, eu acho que o Hiraldo foi embora aqui, devido à conexão ruim, conectando com essa parte que precisamente estávamos falando também, bater no ambiental e no social ao mesmo tempo, como conecta com essa questão de tentar pensar no cidadão como se fosse único, e quando, na verdade, é Iberoamérica, e os cidadãos têm uma enorme heterogeneidade, não podemos chegar com a mesma mensagem a uma pessoa e a outra, então, realmente, a natureza já fez economia circular durante mais de 3 bilhões de anos, mas sem esquecer ninguém, agora eu passo com o Hiraldo, como a Piedade disse antes, já não é somente ser sustentável e circular, precisamos regenerar, precisamos apostar na regeneração, e aí o solo tem tudo a falar, Hiraldo, pode responder agora, sim, obrigado, desculpe, eu acho que são temas extremamente interessantes, podemos fazer muito com as experiências trazidas por cada uma dos oradores aqui, foram excelentes as reflexões, aqui, especialmente a de Algramo, trazendo novidades, eu queria falar do sargaço, tem muita utilidade para ser usado como fertilizante, é claro que precisamos fazer alguma coisa com o tema da salinização, mas é uma matéria orgânica, que é muito rentável para esse tema, também podemos produzir energia e biogás a partir desse material, e, além do mais, podemos construir tijolos com sargaço, eu acho que o desafio que temos no campo da agropecuária, que é bem grande dentro da economia circular, em Cuba estamos em processo de aprovar, e eu concordo aqui com o colega chileno, precisamos apostar na regulamentação, em Cuba vamos aprovar uma lei sobre soberania e segurança alimentar, e uma lei, um decreto-lei para o desenvolvimento da acroecologia no país, que vai englobar todas as coisas que vão permitir fazer o uso mais eficiente dos recursos, com menos dependência externa, porque Cuba tem muita dependência na importação, para fazer um processo de produção de alimentos mais soberano, é o desafio que temos nos nossos países, e tudo é bom se a gente pode contribuir, obrigado. Muito obrigada, Giraldo, eu ficaria falando horas com vocês, mas, bom, chegamos no final do nosso tempo, otorgado muito gentilmente por toda a organização, queríamos destacar diferentes mensagens que, de fato, vão alimentar toda essa agenda meio ambiental ibero-americana que está sendo construída com urgência e ambição, que é, como vocês falam, necessário agora. Então, muito obrigada a cada um de vocês, uma palavra para falar a sensação com a qual estão indo embora da reunião antes de concluir, piedade? Obrigada. Olha, somente falar que, como sempre, eu adoro ver que existe um movimento positivo, que é bom nos conectarmos, porque, às vezes, não temos consciência disso dentro da grande onda de crises ambientais. Estamos fazendo muitas coisas, sim, são coisas relevantes, e eu tenho uma sensação positiva de que a região ibero-americana está fazendo muitos processos e precisamos conectá-los mais para ver que podemos mudar coisas. Obrigada. Eduardo? com muita esperança de ver as iniciativas em ação, não somente os modelos teóricos, mas eu adorei partilhar aqui e ver todas as plataformas. Eu saí com muita esperança. Obrigada. Alexander? Olha, eu agradeço. Muito obrigado. Foi muito interessante ouvir todas as participações. eu acho que nesses momentos estamos num momento crucial, diria eu. Depois de muitos anos trabalhando em meio ambiente, eu acho que é um momento que setores econômicos precisam se reinventar e, sem dúvida, a economia circular é uma das alavancas fundamentais para essa conversão. Obrigada. José Manuel? Primeiro, agradecer o convite. E, segundo, chamar para radicalizar um pouquinho mais as posições, porque cada vez temos menos tempo. Então, o que falávamos há dois anos já não é suficiente para o que precisamos hoje. Então, eu gostaria de partilhar a urgência e aprender a colaborar. É uma coisa que em Algramo custou, realmente, a universidade, porque na universidade ensinam-nos a competir, mas não a colaborar. Então, eu estou inspirado e sempre disposto a colaborar. Obrigada. Dr. Girallo? Duas palavras. Eu acho que é importante inovar para transformar e fazer tudo possível para transformar os resíduos em novos produtos e economia circular, sem dúvida. É a base do desenvolvimento sustentável. Obrigada. com essa sensação de colaboração e agradecimento, eu me despeço. Vamos continuar a trabalhar sem descanso. Forte abraço. Tchau. Muito obrigado. Obrigada. E aí E aí Amém.